No dia 14 de junho terá início os Jogos Escolares de Pernambuco, fase regional. Ao todo, serão 17 municípios e mais de 500 atletas da região da Mata Norte. Os jogos acontecerão do dia 15 até o dia 21 e serão realizados no Ginásio de Esportes, no Colégio de Aplicação e no Colégio Dom Vieira. A competição é uma realização da GRE em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes de Nazaré da Mata. Como se dará esses jogos? Os jogos vão acontecer no período de 14 a 21 de junho, aqui em Nazaré da Mata. Dia 14 vamos começar com uma abertura, uma abertura solene, que é importante para o município, vai ser uma belíssima festa. E a partir do dia 15 até o dia 21 acontecerão todos os jogos, em várias categorias, em várias modalidades e também em vários ginásios de esporte. Quais serão as modalidades que serão oferecidas aqui nos jogos? Olha, teremos o futsal, o voleibol e o handebol. Com certeza o torcedor de Nazaré, os alunos, as escolas, os professores vão ganhar bastante com isso. É um momento de muita felicidade, porque após 20 anos, assim que o prefeito Nino assumiu o município, em 2017 ele trouxe os jogos escolares de fase regional para Nazaré, após 20 anos. Em 2018 fizemos o municipal de grande sucesso e agora em 2019 retorna os jogos escolares de fase regional, que é muito bom para o município, está na sede da Gré Mata Norte, com todo o apoio da prefeitura municipal. Então vai ser um belíssimo campeonato estudantil. Qual a expectativa que vocês têm de público e como é que o público vai poder participar? O que é que tem que fazer? Vai ser de graça? Os horários que eles terão que ir assistir os jogos? Os jogos acontecerão todas as manhãs e tarde. À noite não haverá jogos, por medida de segurança. A entrada vai ser gratuita, portanto vamos ter um limite também. Vamos estudar uma maneira de não superlotar o ginásio de esporte, até mesmo por questão de segurança, para que não aconteça como aconteceu em outras edições. A questão de como estamos no festejo Nino, aí tem bombas, tem algumas coisas, então a gente vai ter muito cuidado com a segurança, para que o torcedor possa chegar tranquilo no ginásio de esporte e prestigiar esse grande evento. Muito importante essa competição, porque o esporte é educação, é saúde, é integração social. O esporte tem que ser tratado de uma maneira especial, porque todo garoto, todos os pais vão se beneficiar disso, da educação, da saúde dos seus filhos. Então é importante começar a divulgar os esportes através da escola. Conversei, portanto, com o diretor de esporte João Alfredo, que explicou como se dará os jogos escolares aqui na Zareda Mata. Então é importante começar a divulgar os seus filhos.